Foi lida hoje no plenário da Câmara dos Deputados a carta de renúncia de João Paulo Cunha condenado no processo do Mensalão. O texto ainda deverá ser publicado no Diário da Casa para que João Paulo perca a cadeira no Parlamento. A carta foi lida em sessão da Câmara no início da tarde de hoje. Com poucas palavras, João Paulo Cunha assina o texto dizendo que renuncia com a consciência de dever cumprido e com base nos princípios da Constituição e do regimento interno da Câmara. O deputado João Paulo Cunha foi o quarto a renunciar ao mandato de deputado após a promulgação da PEC que torna abertos os votos para a cassação de mandatos parlamentares. Assim como os outros três, Valdemar Costa Neto, Pedro Henrique e José Genuíno. João Paulo Cunha também foi condenado no processo do Mensalão. Na semana passada, João Paulo Cunha havia manifestado o desejo de permanecer na casa, mas nos bastidores acredita-se que ele tenha renunciado por pressão de seu partido, o PT, que temia sofrer desgaste se o apoiasse na votação. Para este cientista político da Universidade de Brasília, a renúncia foi uma saída confortável ao parlamentar, mas com perdas políticas. Já que ele preferiu renunciar, ele deu uma lição de que estava sujeito a alguma sanção muito grave, por isso ele renunciou. Se tem um processo, o processo se consuma e ele termina perdendo o mandato, né? É muito pior do que você se afastar. Com a renúncia serão cortados os benefícios do deputado, como o salário e as verbas de gabinete. Ele tem até 30 dias para devolver o apartamento funcional. No lugar dele, assumirá Yara Bernardi, do PT de São Paulo. Como suplente, ficará Gustavo Peta, do PCdoB Paulista. Ainda não se sabe se o presidente da casa vai cancelar a reunião da mesa que estava marcada para a próxima quarta-feira, para instaurar o processo de cassação do mandato do deputado.